Bom dia, bom dia, gente linda! Um novo dia, comecei o vlog ontem e não dei continuidade, né? Belíssima, mas é isso mesmo. Acabei de acordar toda amassada com o pijama e deixa eu mostrar pra vocês quem ainda tá dormindo, quem é o preguiçoso da casa, tá? Porque já é quase oito horas. Olha só, cadê o meu preguiçosinho? A bagunça aqui na poltrona, hein? Meu preguiçoso, vamos acordar? Vamos? Bom dia, meu amor, bom dia! Se alonga, se alonga! Ai, meu Deus do céu! Bom dia! Então, bora acordar, tomar um café, vou levar vocês comigo, né? Mais um dia, nessa rotina dessa semana. Vou arrumar a cama, organizar a zona que tá ali, ó. E é isso, bora! Gente, decidi gravar, então, minha rotina da manhã pra vocês, um pouquinho, tá? Então, eu vou gravar pra vocês, vou colocar vocês aqui, colocar minha lente, fazer o skincare... Tchau! 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 A gente comprou assim, aí ele vem assim, aí tu vai cortando, aí depois é só guardar, sabe? Eu embrulho ele certinho, aí dá pra reutilizar. Ele é como se fosse um queijinho, um requeijãozinho assim, sabe? Gente, daí agora eu vou fazer a minha bananinha com canela. Cortar ela aqui no pratinho do ladinho, sabe? Vou picar ela, tudo, e vou colocar a canela. O Gabi ama esquentar no micro e a banana sabe quentinha, mas eu vou fazer assim mesmo. Nossa, gente, olha o pratão. Que lindo que ficou. Vou até fazer uma fotinho lá no Insta, vocês também me sigam lá no Insta, arroba marremousse, vou deixar aí na telinha pra vocês. Olha só, ficou uma delícia, meu Deus, que cara boa. Vou comer, eu preciso me alimentar bem, né, como eu já falei pra vocês. Então aí, ó, mais uma opção de café da manhã, delicinha. Gente, eu nem mostrei pra vocês, mas eu tomei o própolis por hoje, sem o mel, sem nada, purinho mesmo. Pra ver se começa a fazer mais efeito, sabe? Aí, meu Deus, mascareta, né, que a gente faz. Mas tudo certo, tomei. E é isso, agora bora tomar o cafezinho. Hum! Gente, tá muito bom. Muito bom mesmo, ó. Amo demais. E eu gosto dele mais molhadinho, assim, sabe? O omeletezinho, o ovo mexido, assim. Aí eu não... Não fica aquela coisa muito seca. Gente, já troquei de roupa, por enquanto eu vou ficar só com essa, porque eu preciso entregar algumas coisas, adiantar aqui. Também tô no meu canal, dando uma olhadinha. Ah, dando uma olhadinha aqui, o que que eu posso alterar, o que que eu preciso fazer, sabe? Porque como eu dei uma pausa, né, aí agora eu tô voltando, então eu preciso me organizar, preciso... Eu tive que ir tomar um banho, lavar meu cabelo, porque eu tava me dando um calor, tá abafado aqui, sabe? Tá, ui... Tá me dando um ruim, tá um tempo meio esquisito. Uma hora tá sol, outra hora tá nublado. Aí eu fui, tomei um banhinho. Agora é meio-dia. Eu vou fazer meu almoço. Tava lendo um e-book, sabe? Mas, cara, com essa bateção, né, eu tô conseguindo me concentrar. Tá me irritando num nível bem grande. Enfim, aí eu estou tentando manter a calma, né? Porque eu vou almoçar, vou comer também, pra ver se passa um pouco também essa dor de cabeça que eu tô sentindo. Vocês não tão entendendo. E que pode ser comida, já tô tentando tomar bastante água. Inclusive, peguei um litro bem grande, deixa eu te mostrar aqui pra ver. Delicinha, gente, ó. Fiz uma crepioca com frango desfiado. Aqui eu coloquei aquela ricotinha, sabe? Que é o bolenguinho. Ai, gente, fiz dois. Bem proteico, mara. Aguinha, né? Meu norte tá aqui, porque eu ainda tô trabalhando, fazendo as coisas. E agora partiu comer. Meu Deus, tá com uma cara muito boa, gente. Top. Gente, já é de noite. E eu saí com a minha mãe hoje. Mostrei um pouquinho lá nos stories. A gente saiu, foi pra conversar com as amigas e tal dela. E, enfim, não mostrei nada pra vocês. Porque ela me convidou meio que em cima da hora e tal. Eu pensei, não, vamos lá, bora. Já tinha entregado algumas coisas, tava agilizando, sabe? E, enfim, voltei agora junto com o Gabi. Que ele passou lá me buscar depois, que era pertinho na cafeteria que a gente foi. E eu já não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu comprei esses lenços. Ó, lenço de limpeza facial. Limpa, demaquila, suaviza, calma. Ele é sem álcool. Vem, contém 20 unidades. Ele não é testado em animais, pra todos os tipos de pele. Embalagem econômica e sem parabéns. Ó. Comprei, tipo, na Hachuel, sabe? Nasceu lojinha assim. De abrir. Vem três. Três pacotinhos desse bem cheio. E é muito cheiroso. Não irrita a pele. Tá? Tem um cheirinho bem delícia. E agora eu vou tirar toda a maquiagem. Fazer todo o skincare mesmo. Sabe? Então, eu já aproveito, tiro primeiro assim. E depois eu vou fazer o skincare completo. Pronto. Já passei o gelzinho. Hidratei a pele. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu levei hoje na Cessaire. Que é o que eu mais levo. Eu tenho já também um desse lencinho que eu deixo na bolsa, sabe? Então, ó. Pincel de blush. Tô usando esse blush aqui, ó. Da Dylos. Ele é uma cor rosinha. Ele tem um pouquinho de brilhozinho. Tô gostando bastante dele. Esse corretivo aqui, ó. Da Candice Perenice. Eu tenho ele faz tempo também. Ele é super bom. Aí também esse protetor solar com cor que eu falei pra vocês, né? Da Vichy. Eu tô usando. Só que o outro, que é o maior, é melhor que esse aqui. Cobre mais, sabe? O outro. Esse aqui é meio... Mais fininho, assim. Bem efeito base. Aquele lá. Ele parece que... Sei lá. Tampa bem, fecha bem os poros. Enfim. Esse pincel aqui, ó. Da Panvel. Da marca deles Make Up. Sério. Ele é muito bom. Bem macio. Esse aqui, outro de blush que eu tenho é da Macrylage. É bem antiguinho. Gosto bastante também. Levei também um Lip Balm da Rica. Ele é assim, ó. Redondinho, sabe? Ele é bem bom. Cheirinho de morango. Tô usando dia a dia o pó da Vult. Esse aqui, que ele é translúcido. É ultra fino. Oil free. E ele também é vegano. Como tá tendo produtinho vegano também, né? Pra aplicar esse protetor solar, eu tô usando esse bastãozinho assim, ó. Porque eu não tô com esponjinha. Não tenho mais alguns. E eu me desfiz. Aí ficou... Sobrou esse aqui, que também é da Macrylan. E é o número 14. Daí eu levo. Levei isso hoje. É basicamente o que eu uso de make, assim, de todos os dias. Quando eu não tô com blushzinho, que eu gosto pra dar um arzinho assim, aí eu passo esse da Mac. Que é o contorno, daí, da Harmony. Ele é power blush também, né? Também é super bom. Bom dia! Novo dia, gente. Quem tô? Tá um tempo que tá vindo sol daqui a pouquinho. Era pra mim ter levantado e fazer uma caminhadinha, mas ainda não fui, não fiz. Tô cozinhando ovo, porque hoje eu vou comer com um pão. Que a gente comprou pãozinho de fubá. Quer dizer, minha mãe mandou pra mim pãozinho de fubá. E agora eu vou começar a tomar essa... Uma vitamina, né? Tô até aqui com a caixa, ó. É uma vitamina, né? Que dá energia e tal. Pé da manhã hoje. Eu cozinhei o ovo, né? Daí eu amassei todo ele. E esse é o pãozinho de fubá. Olha, bem pequenininho. Ele é assim, ó. Caseirinho. Top. Aí depois eu coloco aqui, né? Já tava cortado. Eu só troquei... Coloquei no saquinho que tava no outro, sabe? Aí aqui é minhas vitaminas. Cafezinho preto. Sem açúcar. Sem leite. E agora eu vou pegar um pouquinho do requeijão e misturar aqui junto, sabe? Pra dar um outro saborzinho, assim. É... Bom. Aí eu vou misturar tudo. E daí eu vou passar no pão. Aí vai ser isso que eu vou comer hoje. Oi, gente. É... Apareci por aqui. Já passou bastante tempo. Já tomei um café. Já trabalhei. Bastante. Ainda tenho... Fiz uma pausa agora, porque eu acabei de almoçar. É meio de pouco. Aí eu vim aqui em cima pra terminar de organizar. Porque hoje eu tirei... É... Fronha e sol. Coloquei tudo pra lavar. Já tá secando, inclusive. Aí eu adiantei muita coisa, gente. Tô muito feliz que eu consegui, sabe? Tá um dia lindo. Calor. Um calor. E... Acho que só final da tarde, assim. Pra sair e dar uma voltinha com o de hoje, sabe? Porque tá muito quente o sol, né? Pra ele não queimar a patinha, tudo, né? É... Daí eu vou colocar as fronhas nesse travesseiro. Ajeitar aqui depois. Tem algumas pecinhas de roupa pra mim guardar também. Tem que organizar algumas coisas. Enfim. Mas eu tô aqui na poltrona. Sentadinha. É... Esperando um pouquinho. Dando uma pausa. Tamo na luta, né? Tô na luta aqui, ó. Com as minhas espinhas. Com o meu rosto. Como eu já falei pra vocês. Não sei. Acho que foi no vlog anterior que eu tava, né? Tinha mudado já algumas coisas. Mas eu tô achando que... Mais pra frente eu vou ter que comprar aquele... Sabonete líquido. Da Kitini. Ele é muito bom. Laranja. É... Quando eu for comprar, eu mostro pra vocês. Ele... Assim, ó. O da La Roche é bom. Mas parece que ainda não tá fazendo efeito, gente. Eu já... Né? Tudo bem que tá no início ainda, né? Só algumas semanas que eu tô usando. Mas o... O outro da... Desse laranjinha. O sabonete líquido laranjinha. Tipo, cara. Na primeira semana ele já secava. Já cicatrizava. Já sabe? E hoje eu não passei make nada. Tô com a cara limpa. E... Tá bem ruim, assim. Ficar dependendo, sabe? De maquiagem. De coisa assim. E aqui, ó. Também tá bem, bem, bem feio. Enfim. Isso atrapalha um pouco, sabe? Mexe um pouco com a minha autoestima. Bastante, na verdade. Não gosto. Mas... É... Hidratar, manter. Já tô passando o gelzinho secativo. Só que parece que eu tenho um pouco de alergia. Porque deixa bem vermelho. Então, já reparei isso. Aí eu só tô usando o da La Roche mesmo pra hidratar. Essas coisas assim. Então... É isso. Ah, a Maria Fifi na janela. Posso com isso? Não para um minuto. Ai, gente. Deitei um pouquinho aqui no sofá. Comecei... Essa semana assisti uma nova série. Que é... Dina e Georgia. Bem adolescente, assim. Tô gostando bastante. E eu terminei semana passada de assistir no final de semana mesmo. Já virei a madruga assistindo. Pra terminar. Que é Out Banks também. Cara, amei demais. Demais. Veio a nova temporada. E agora eu tô assistindo essa. É... Da Jean. Vamos ver. Que eu ainda não terminei. Tô bem cansada. Tava até agora trabalhando. Fazendo as coisas. Devei sentar aqui um pouquinho. Pra dar uma pausa. Uma esperecida. Daqui a pouco também o Gabi chega. Vamos ver o que a gente vai fazer. E é isso, gente. Acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já aproveita. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação. E... Um beijo e até o próximo vídeo.